E como o assunto são os jogos, vamos falar então da tocha olímpica que continua seu caminho pelo Brasil. Ela está no estado de São Paulo. O símbolo dos Jogos Rio 2016 passou nesta segunda-feira por Jaú, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto. Amanhã o revezamento será feito por moradores de Setãozinho, Jabuticabal, Bebedouro, Barretos e Franca, também em São Paulo.